Oh amor, por você eu te dou a lua, sua cara me faz a loucura, quando eu te vejo o coração dispara, e por você eu não levo nada, te amo mesmo eu falando assim, amor te peço então volta pra mim, sei que nós dois juntos vai conquistar, te dou o mundo, Deus me abençoar, eu vou, tô nessa conquista pra me decidir, MC lá vem, vai mandar tipo assim, vou pegar e vou ser conquistador, tipo assim moleque eu vou ser caído, MC lá vem, vai mandar tipo assim, eu mando esse fã que ele me ensina, Vou pegar e vou querendo se vai fazer do seu papel Faz justiça e liberdade, eu mando os irmãos, vem, repete mente louca, é para tu pegar visão, no papel o seguinte, essa música eu vou falar O papel é o seguinte, essa música eu vou falar, mas joga, joga, joga a bunda, mozão, vai sentando pro gerente, na convenção do patrão, ela joga a bunda, joga a bunda, mozão, vai sentando pro gerente, na convenção do patrão, vou dizer, é tipo assim, amor, eu vou te falar, ela joga o bumbum, e vem tão requebrar, requebrar do mal, elas que estão na visão, é MC Lapinho, vai postando a visão, vai jogando o focozão, e tão jovem tão do ar, aliquinho que vai te mandando, é pra tu pegar na visão já, vai jogando o bumbum, vai jogando o bumbum, vai jogando o bumbum, Aliquinho que vai mandando na humildade, eu me representar, vou fechando a minha rima, disciplina, humildade, parceiro, Deus abençoe, muito obrigado, porque nós tá aqui sangue só de guerreiro, O papo é o seguinte, eu não vou desanimar, vou sorrindo aí nessa rima, MC Alip, jogando o foco, e aí tá ligado, que puxa essa rima, e aí, 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 moleque, eu vou mandar pra tu, É MC tal, olha, Oti pessoalauftair O papo é o dupo, O papo é o calor, Você só pode dar o corpo, Como te chamar, FicaMin alwaysey, Eu não sei se não tá ficando com vontade de se ver Deixando a minha vida, então não tem um parceiro Com vontade de ouvir e falar que eu sou conquistado Eu sou muito homem, meu bebê pode crer Pode ter, ganzela, que é nóis Então mande-se só me peça tudo Vamos lutar com a mulher, solta a voz Eu quero ver prazer Ela bate o bumbum, vai jogar no bumbum Ela bate no peito, vai jogar no bumbum Ela joga no peito, ela bate o bumbum Bate no peito, ela bate o bumbum Ela bate o peito, fica do beirão Ela joga o bumbum, fica no peito do beirão Eu me mando desanimar, lá no peito do beirão Ela joga o bumbum voar, lá no peito do beirão Eu lhe mando a representar Bate, bate a bunda, bate o bumbum Bate, então no peito do beirão Bate, bate a bunda, a bunda que toca o moleque Então, boa sensação Bate, bate o pique do beirão Bate no pique do beirão Bate no pique do beirão Bate no pique do beirão Aí, se você tiver o sonho, vai atrás de a luta No fim disso, vai se realizar e se conquistar a dor Não desanima, é bom Se ele tem que soltar a dor Aí, amor de amor Parabéns, você cantou muito bem Vocês estão entrando aqui na bunda Ponto Doce, né? É claro, eu falei agora Aí, sairia aproveitando E falando com vocês aqui na bunda Ponto Doce Ó, você está muito bem Parabéns E Deus esteja contigo Em cada momento Em cada dia O que tem de ver? MC, ele tinha que dizer que Amor do querido, eu te amo E meu filho Nicos Todo mundo que está aí, que está no vivo E toda a minha família Amém É nós Vitória é nossa Pai, justiça, liberdade Qualidade e reião Felicidade para todos Amém Parabéns Você cantou muito bem E declarou muito bem Com a sua escola Parabéns, você Falou, seu nome Bata, meu Bata, meu Vamos lá na rádio Bata, meu Vai, vai Leva aí Chega aqui em sete horas Seis e pouquinhos Eu estou esperando você aqui Grazando para chegar na rádio E fazer aquela explosão Para você A mulher que vai A comunidade Representar O povo quer estudar E divulgar o funk Porque é tipo assim Você através do seu funk Cantando Os moleque que vem de hoje As criançadas Você só vai incentivar na música Não fazer coisa errada Com certeza É isso aí Agradecendo você Aquele abraço para vocês Tchau Obrigado O show continua Mais tarde Mais tarde Mais tarde Eu vou dar para ver Se eu não ver Porque eu fui Meio É isso aí Agradecendo você Tchau Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau Tchau Obrigado Tchau E obrigado Para todos Que estão me ouvindo E ele sim Que é em vez DJ É Com certeza É isso aí Agradecendo você Em cada dia Em cada momento Tchau Tchau Obrigado Para vocês Aqui Ponto doce Certificado de contribuição Super Minasca Por apenas R$ 20 R$ 19 Prêmio 263 R$ 2.000 Que já saíram Aqui E mais a noite E mais show É isso Cantela Vamos dar um intervalo Agora MC Laphim Vai dar um intervalo E daqui a pouquinho A qualquer momento Estaremos de volta Bate palma Bate palma Obrigado 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 Faz a música Faz a música Eu dou obrigado Vai lá A música eu dou obrigado Para a turma Vai lá Obrigado Por tudo Que estamos Acontecendo MC Laphim Vai mandando No momento O papel O seguinte Tá chegando Pra estourar O Frank Tá lotado E pode ter Então parabéns Então muito obrigado Tudo só Alô turma Eu sou uma bruga Na área Eu sou uma bruga Daqui na área Muito obrigado Meu Deus Vai abençoar De pouquinho Em pouquinho Sei Que eu vou conquistar Eu sonho Tão aluno E eu vou mandar O parceiro Eu vou mandar No funk Porque eu sou Tão gay Muito obrigado Tão turma Pra todo Me escutar E a cessa Pode ter Que você Não desanimar Então vai Aumenta o som Quando minha música Rolar Com fé em Deus Eu vou conquistando Pedaço já O papel É o seguinte Eu não falho Na missão Quando vocês Escutar O meu funk Na missão Então aumenta O rádio Que você Vai me escutar Vai gostar Da minha rima Vai pedir Pra me cantar MC Laphim É nóis Vai pedir Pra cantar MC Laphim É nóis Vai pedir Pra cantar Com fé em Deus Eu vou Só não pode Desanimar Se você tiver Um sonho Então corra Mais pra conquistar O papel É o seguinte Na humildade E no talento Eu vou dizer Não lembro Porque Mas não tá No momento Ai Com fé em Deus De pouco Que vou crescer Eu só tenho E te falar A humildade Pode crer Ai Fechou É nóis MC Laphim Muito obrigado E fechando aqui Fechando aqui MC Laphim